é uma possível gravidez de manu gabassi bombou na internet ela foi conversar com uma cela posta se sentindo enjoada isso mesmo sua menstruação está atrasada a uma cela que é ginecologista disse que pode ser o estresse por conta da alimentação mais que seria bom ela pediu um teste de gravidez para produção e aí que vocês acham se ela está desconfiada é tem tem uma lógica né gente tem um pontinho de dúvida e ela sabe muito bem então deixa aqui nos comentários o que vocês acham e não esqueça de deixar o like é muito importante para o vídeo tá bom e deixe seu joinha tchau tchau se inscreve no canal hein deixa seu like e aí 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 e aí